Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como inserir no seu site ou no seu blog um banner para divulgar produtos ou serviços ou até mesmo colocar um anúncio do Google AdSense. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o quanto é fácil fazer inserção de um banner no seu site para divulgação. Eu sou Joyce Rodzinski e esse aqui é o Depois dos 18. Caso você ainda não tenha um site, mas quer ter, eu vou deixar aqui na descrição e aqui em cima também um link para um vídeo onde eu ensinei passo a passo a como criar um site profissional em Wordpress. Não tem mistério, não precisa saber de programação e de códigos para criar um site. Então se tu tem interesse, confere esse vídeo que com certeza você vai conseguir criar o seu site. Antes de mais nada eu já vou te pedir para se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para sempre saber quando tem um vídeo novo por aqui. E também dá um like nesse vídeo que me ajuda muito. Agora chega de papo e vamos aqui para a tela do computador fazer esse passo a passo. Eu vou te ensinar duas formas de fazer inserção de um banner. Você pode colocar um banner tendo uma imagem, uma arte pronta, que você pode ter essa imagem ou pode criar essa imagem. Eu aconselho que você crie, caso você tenha que fazer a criação, no site canva.com, que é um site gratuito e tem vários recursos. Ou então você pode inserir um código HTML que já tem uma imagem nele e um link que vai direcionar a pessoa para o site que você quer. A primeira forma que eu vou te explicar é fazer a inserção de um banner através de uma imagem onde você informa a URL que a pessoa vai ser direcionada. Então já tendo a imagem, eu já carreguei a imagem aqui para o site, eu vou lá em aparência, widgets, e vou fazer a inclusão de uma imagem. Então é só vir nessa parte aqui, achar a opção imagem, dizer onde você quer fazer a inserção dessa imagem. Eu vou escolher a lateral direita, mas poderia ser a esquerda, poderia ser o rodapé, poderia ser lá em cima, se tivesse banner também. E vou fazer a inclusão então dessa imagem. Então vou vir aqui em adicionar imagem, a imagem que eu carreguei foi essa aqui. E daí eu vou descer aqui a rolagem e vai ter uma opção para eu indicar então uma URL para onde eu quero direcionar essa pessoa. Eu já estou com a Hotmart aqui aberta, vou vir aqui em Hotlinks Alternativos. Esse produto que eu estou aparecendo aqui é o Fórmula Negócio Online, que foi o curso que eu fiz, que me ensinou como trabalhar na internet como uma filhada profissional. Também vou deixar aqui na descrição o link caso você queira conhecer. Então vou colocar aqui o link de que a pessoa vai ser direcionada. Feito isso, vou adicionar e vou salvar. Já estou com o meu site aberto aqui, como você pode ver não tem nenhum banner. Vou atualizar ele. Já está aqui, a pessoa clicando nessa imagem automaticamente ela vai ser direcionada então lá para o link que eu indiquei. Voltando aqui, agora eu vou fazer a inserção através de um código HTML. Por exemplo, se você quer fazer a inserção de um banner de anúncio do Google AdSense para receber receita, você pode fazer dessa forma incluindo um link HTML. Da mesma forma, caso você trabalhe ou queira trabalhar no futuro como uma filhada digital pela Hotmart, alguns produtos já tem em mídias de divulgação um banner pronto para você colocar no seu site, onde já tem o código HTML pronto. Então no caso desse produto tem, basta eu vir aqui, copiar o link do banner que eu quero colocar no meu site, vou voltar lá e daí ao invés de fazer a inserção de uma imagem, eu vou fazer a inserção de um HTML personalizado. Deixa eu só terminar aqui. Então voltando aqui, também vou adicionar na lateral direita, adicionar, e daí é só colar o código que eu copiei. Vou salvar e vou concluir. Então aqui eu não aponto o link para onde a pessoa vai, porque já está naquele código que eu copiei de dentro da plataforma. Então vou atualizar aqui o meu site, e já está lá o banner. Clico, mesma coisa, ele vai direto para o link onde eu informei. Então são essas duas formas, é muito simples de colocar um banner e começar a promover algum produto ou quem sabe começar a ganhar dinheiro com os anúncios do próprio Google. E é só entrar no site e fazer a criação da imagem se for necessário, ou pegar já uma imagem que esteja pronta dentro das plataformas de afiliado digital. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!